Fala aí galerinha do vídeo, aqui sou eu, Dragão Estrela, eu vou trazer uma dúvida aqui no meu canal E galerinha, eu não vou ficar de novo, mas eu tenho que falar Eu não tô copiando onde eu vou, tá beleza? Eu só tô meio inspirado E galerinha, eu quero apresentar um personagem pra vocês Bora lá Vai, fala alguma coisa Tá, fala aí, tá gravando já Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí Aí galerinha, aqui é o Zé Rodrigão Eu vou só dar uma postulagem aqui, né De tipo umas historinhas aí que ele vai fazer, tá Tomara que vocês vão gostar E galerinha, ele também vai avisar que ainda vai continuar com as animações de Stickman Ele tá meio inspirado no Univolt Ele tá muito inspirado no Univolt Bem, eu acho que é isso É isso aí mesmo Se for, fala aí É só isso aí mesmo, vou deixar, é isso aí mesmo Então, falou Ei, Drago Estrela, fala aí, falamos pra ele também Tem educação Tá bem Falou Galerinha, esse aqui foi mais um vídeo E tchauzinho, tá Tchauzinho, tá Tchauzinho, tá